Se o vento sopra sem sentido As estrelas podem me guiar Se eu não te tenho aqui comigo Quando eu sonho eu posso encontrar A liberdade sempre andou comigo Nas esquinas de algum lugar Mas o meu lugar é estar contigo Eu não posso mais me controlar Por mais que eu tente lhe dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te quero Não importa se estou sozinho Eu não tenho como te esquecer Vagando pelas ruas sem destino Se me perco E me dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te quero Que eu te quero Eu te quero Como é possível não saber Que eu te quero Que eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero